Meus de junho de 77 Que simboliza o ensino e o saber Para as crianças de nossa Rosário Que simboliza o ensino e o saber Para as crianças de nossa Rosário Nessa escola que semeia educação Os mestres plantam lições e esperanças Orientando a cada dia a caminhada Rumo ao futuro de nossas crianças Orientando a cada dia a caminhada Rumo ao futuro de nossas crianças Escola Padre José de Anchieta Tem o nome do apóstolo do Brasil Escola Padre José de Anchieta É farol que ilumina a vida estudante Essa escola que semeia educação Os mestres plantam lições e esperanças Orientando a cada dia a caminhada Rumo ao futuro de nossas crianças Orientando a cada dia a caminhada Rumo ao futuro de nossas crianças